E Teu Vina E Teu Vina E Teu Vina Já me acordou, está na hora do patente Acertei no milhar Ganhei quinhentos contos, não vou mais trabalhar E me dê toda roupa velha aos pobres E a mobília podemos quebrar E Teu Vina Vai ter outra lua de mel Você vai ser madame, vai morar num grande hotel Eu vou comprar o nome não sei onde De Marquejo, Jorge, Veiga de Visconde E o professor de francês Mon Amour Eu vou trocar seu nome pra Madame Pompadour Até que enfim agora eu sou feliz Vou percorrer a Europa toda até Paris E os nossos filhos em foco e inferno Eu vou pôr-los no colégio interno Telefombone pro Mané do Armazém Alô, porque não quero ficar dependendo a ninguém E vou comprar um avião azul Para percorrer a América do Sul Mas de repente A interrependente Teu Vinguina me chamou Está na hora do vasquente Mas de repente A interrependente Teu Vinguina me acordou Como é o Vago Mestre? Ô, João Gorge, Vem Vígulas Vaz botar as galinhas do vizinho no lugar ou não vai? Foi um sonho, minha gente